Fala galera, estou aqui na rua Santa Efigênia, estou aqui na Mitec Brasil, loja 4044. Hoje a gente vai ter para você iPhone, vai ter Samsung e vai ter também modelos da Xiaomi. Se liga que é a oportunidade para você fazer uma grana extra revendendo esses produtos aí na sua cidade. Ficou curioso? Bora para o vídeo que quem vai contar tudo para você é o Léo. Olha o que a gente vai ter no vídeo de hoje, pessoal. Como eu falei, inclusive, temos até o Mitec da Xiaomi. Vamos ter Samsung, iPhone e praticamente toda a linha Realme e toda a linha Xiaomi. Vamos conferir qual é o preço para você ganhar uma graninha extra nesses modelos aí. Será que vai valer a pena? Vamos fazer a conta aqui. Ele até respondeu lá que sim, mas não foi para você que está vendo o vídeo não. Foi para outro cliente. Então vamos lá, bora conferir. Já mostrei tudo o que se separou aqui, cara. Tem coisa para caramba aqui. Tem muita coisa. O preço está muito baixo de verdade, galera. Vamos lá para o vídeo. Vamos mostrar todos os preços. Bora começar por onde? Vamos começar por onde? Vamos vir para o Xiaomi aqui primeiro. Bora. Vamos lá. Redmi 9A no menor preço que você já viu aqui na sua tripgênia. Está por R$620,00 com 32GB de memória. Gente, realmente é o melhor preço. Melhor preço. Não tem que lutar do memória. Mas olha só, esse é preço de atacado, né, Léo? Preço de atacado. Galera, atacado com a gente é no mínimo três peças. Ou você faz o cadastro com a gente no dropship e pode pegar uma peça no preço de atacado. Para quem faz revenda, não tem dinheiro para fazer estoque em quantidade, você faz o cadastro no dropship e pode pegar uma peça no preço de atacado. Você consegue vender celulares até mesmo sem fazer investimento. A modalidade de dropship é muito fácil. Tem um link do nosso WhatsApp aqui, chama, pergunta como é que funciona no dropship com a Amitec. A gente vai explicar para vocês. Tem um cadastro de R$150,00, que é o valor que a gente cobra para se cadastrar. E você vai ter direito a pegar uma peça no preço de atacado. A gente vai te mandar foto de todos os produtos para você. Disponibiliza link de parcelamento online para o seu cliente poder parcelar com você a compra. A gente recebe o valor e transfere para você o lucro. Dessa forma, você não precisa investir dinheiro para comprar. Você faz a venda, a gente finaliza o pedido, recebe o valor, te transfere o lucro. Tem bastante modalidade para você trabalhar no drop. A gente vai te ensinar tudo pelo WhatsApp. Pergunta lá que a gente explica. Show de bola. Redmi 9 aqui. Redmi 9, R$899,00 com 64GB de memória. Muito barato, galera. Muito bom. Dá para ganhar aqui R$250,00 nesses dois aparelhos baratinhos. Muito top. 9T. Redmi 9T, 64GB está por R$920,00 e 128GB está por R$1.050,00. Muito. De graça. Dá para ganhar R$250,00, R$300,00. Show de bola, gente. Vamos lá. Note 9S. Esse aqui está top demais. R$128,00 com 4GB de memória RAM. Esse daqui eu consigo fazer por R$1.250,00. R$128,00 com 4GB de RAM. Você vende a R$1.500,00 fácil. Vende R$250,00 na parede. 10S. Note 10S. Esse daqui já tem o NFC. Eu tenho ele com 64GB por R$1.330,00. Eu tenho ele de 128GB por R$1.500,00. Muito top. Muito barato, dá para ganhar R$150,00 e R$1.500,00. Pessoal, lembrando, três peças, no mínimo, pedido para ter acesso a esse valor ou fazer parte da lista Drop, que está aqui o link na descrição. Note 10. Tem mais vídeos aí no canal do Luciano de Drop, ensino tudo para vocês. Vamos lá. Redmi Note 10, 64GB, R$1.280,00. 128GB com 6GB de RAM por R$1.500,00. Muito barato também, dá para ganhar R$250,00, R$300,00. Show. E temos o Pro Max aqui. Esse é o Note 10 Pro Max, câmera de 108MP. Eu tenho ele de 128GB por R$1.840,00. Esse daqui você ganha R$600,00. Fácil, fácil, fácil. Ah, capítulo. Poco, que é um dos mais vendidos hoje. Poco X3 Pro, com preço inacreditável. Esse daqui foi o que eu lancei a melhor promoção. Está até no Instagram, é uma promoção para quem quer comprar no varejo por R$1.680,00. Para quem vai comprar na tacada é ainda mais barato. Vou fazer esse aqui por R$1.560,00, galera. R$1.560,00. Que graça. 128GB dá para ganhar R$400,00, R$500,00 na venda. Top. Realme agora. Entramos na linha do Realme 8 Pro, 128GB com 8GB de RAM, câmera de 108MP. Esse aparelho muito top por R$1.680,00. Muito bom, cara. Não, esse aparelho aqui está top demais. E o valor dele está de graça. Poco M3 Pro. M3 Pro, 5G. Essa versão aqui eu tenho de 64GB por R$1.190,00 e de 128GB por R$1.320,00. Muito bom, cara. M3 aqui agora. Poco M3, 64GB por R$980,00 e 128GB por R$1.050,00. Bacana, hein? C21 agora. C21 está por R$750,00. Esse é aquele baratinho que vende rápido, né? Aquele para vender rápido, vender mais fácil, né? M11 Lite 5G, a gente tem aqui por R$2.400,00. M11 Lite, esse daqui com 128GB, eu tenho ele por R$2.100,00 e com 128GB de RAM por R$1.980,00. Só pressão, hein, gente? Note 9T, 128GB, R$1.380,00. 10T agora, ó. Esse é top. Agora vem o top. M11 Lite 5G, consigo fazer R$2.280,00. Ele até pensou o preço, eu falei, eu vou botar esse preço aqui. É isso mesmo, R$2.280,00. Ó, daqui a pouco a gente vai para os outros aqui, calma, para fechar a linha do Xiaomi. É de Mi Note 10 Pro, esse daqui é 128GB com 8GB de RAM, a câmera é de 64MP, eu consigo fazer R$1.780,00. R$1.780,00. Agora vamos ver, a gente está com dois modelos aqui do iPhone. Só que lembrando, pessoal, que na lista que você vai ter aqui embaixo, você vai ter muito mais opções de produtos e de modelo de celular. A gente está mostrando dois aqui, a gente também tem os iPhones de vitrines, iPhones semi-novos. Então essa lista de preço vai estar aqui na tabela, você vai ter o preço que você vai comprar esse daqui no drop, né, e o preço sugerido para você vender para o cliente. Você pode vender mais caro e ganhar mais. Então o processo é simples, você mesmo pode vender e receber, repasse o dinheiro aqui do custo para a Mi Tech, eles mesmo enviam, né, tem que ver o custo do frete também tudo direitinho, olha, ele está com o modelo ali. Então são várias as oportunidades. Eu vou virar a câmera aqui para o Léo, aplicação aqui, olha, ele está com um na mão aqui, esse daí é qual, Léo? Esse é o iPhone 8 Plus de vitrine. De vitrine ele vem assim, lacradinho no plástico, sem detalhe nenhum, sem risco, sem marca de uso, bateria 100% nessa parte de 8 Plus e 7 Plus. Eu tenho esses aparelhos assim, 8 Plus por R$1.930, numa promoção top que eu estou fazendo, eu tenho 7 Plus de R$128 por R$1.620, também está na promoção, de R$128 gigas, aí eu tenho lacrado 12 Pro Max, R$128 gigas por R$6.900 e R$256 por R$7.400, R$7.400 com 12 Pro Max 12 Pro Max. Lembrando que esse aparelho está R$8.600 nas lojas, dá para ganhar de R$1.000 a R$1.200 de lucro numa venda. Vamos para o Samsung agora, o A01. O A01 é o nosso modelo de entrada, está saindo por R$580, eu já vou aticiar aqui para vocês que o preço dele vai cair essa semana para R$560 e R$550 abaixo. Show de bola. Vamos lá, esse daqui é o Galaxy A12, está saindo por R$1.030, ele tem 64 GB de memória e garantia aqui da Samsung, direto no Brasil aqui, garantia direto com a Samsung. Que bacana, hein? E esse daqui? A10S está saindo por R$730, com 32 GB de memória. Também com garantia aqui no caso. Também com garantia. Vamos lá, eu tenho aqui o Galaxy M2, está saindo por R$630. Esse é de 32 GB, tá pessoal? Eu tenho aqui o M31, está saindo por R$1.330. São as modelinhas da Samsung, quem tem disponível aqui na loja. Aí tem alguns acessórios, vamos lá. A Mishiki está em uma promoção muito top, eu mostro para o pessoal aqui, tem bastante peça na loja, vou fazer no atacado. As caixinhas aí já saindo já também. É, já tem bastante que está embalado com a CEDEX. Esse daqui está por R$250. Top, hein gente? Isso, muito baixo. Mishiki aqui. Roda tudo, hein? Se você quiser colocar aí uns apps aí para assistir conteúdo de TV, vai, hein? Deixa eu antecipar para o pessoal aqui, ó. Todos os produtos aqui na loja tem de 3 meses de garantia a 1 ano, esses aqui que são de garantia direto com o fabricante. iPhone tem garantia com o fabricante e alguns do Samsung tem garantia com o fabricante. Outros são importados. Os importados não tem, os que são nacionais eu coloco na planilha para você, nacional com o ano de garantia. Na planilha você tem acesso a todas as garantias deles também. A gente coloca bem, ó, bem colocadinho aqui, ó, garantia de 3 meses, 1 ano, 1 ano. Tudo detalhado. Tudo detalhado para vocês, tá bom? Eu tenho aqui, ó, da Realme Buds Q por R$150, consigo fazer até R$140, dependendo aí da quantidade. Tenho a Maze Fit GTR 2 por R$930, tem aqui a Masa Fit T-Rex por R$750, esses modelinhos que a gente tem disponível aí na loja. Tem muito mais coisa ainda na planilha. Eu não coloquei tudo aqui, senão o balcão vai até a fome, e aí está com cliente aqui no balcão, não dá para colocar. Então é isso, pessoal, entrando em contato, fala que viu esse vídeo aqui pelo canal Mascherê, você dá aquela moral, vou deixar o WhatsApp aqui, talvez um ou de dois vendedores, que no primeiro momento sempre tem uma demanda alta, e vou deixar também aqui vários grupos, várias dicas aqui, principalmente onde você se hospedar aqui, eu estou no Ibis aqui, que eu indico para você, é bem pertinho, eu estou aqui, você está no Ibis, não está? Está aqui, inscrito aqui do canal, vou mostrar aqui, veio comprar aqui por causa do vídeo, vamos mostrar aí, como é que é o teu nome? Antônio. Olha, o Antônio é lá de Tocantins, gente, ele veio aqui comprar, está começando o canalzinho dele aí, está trabalhando com venda aqui, ele está comprando com o Léo aqui no Atacado, então vamos dar uma moral para ele também, e ele por acaso ficou lá no Hotel Ibis também, que a gente conseguiu 10% de desconto, vou deixar aqui na descrição do vídeo também, sucesso nas vendas aí, valeu, meu querido? Valeu, é isso aí. Então é isso, Léo. É isso aí, galera. Pô, que escrita aqui, não é todo mundo, isso é maneiro, vai caramba. Chama no WhatsApp aí, que a gente vai explicar o drop-tip para vocês, o cara, você é R$150, você pode pegar uma festa no Peixe de Atacado, aproveita, hein? Valeu, pessoal, forte abraço, fui!